No começo deste ano, o convívio dos detentos na cadeia da 9ª Subdivisão Policial de Maringá e Delegacia de Sarandi está sendo controlado pelos agentes carcerários do SEJU, que são responsáveis pela entrega de alimento, controle de visitas, revistas em pessoas e também tudo o que entra nas cadeias, também controlando a rotina dos presos entre banho de sol e obrigações dentro da delegacia. Segundo o diretor do SEJU, na região noroeste do estado, a responsabilidade, depois de rebeliões, fuga de preso ou confusões que acontecem dentro do convívio dos detentos, não é de responsabilidade do SEJU, e sim da polícia civil e militar, que segundo ele tem o dever de monitorar e controlar a segurança dentro e fora das cadeias. A SEJU é responsável pela carceragem das cadeias, ela é responsável pela rotina diária dos presos, banho de sol, dias de visitas, revistas em pessoas que adentram a unidade e materiais que entram dentro da unidade, mas existem atribuições das outras forças, polícia militar e polícia civil, que é responsável pela escolta, que é responsável pela segurança interna da unidade prisional e que não é de responsabilidade dos agentes, até porque os agentes penitenciários não têm porte de arma, então o trabalho deles se resume tanto quanto no trato com o preso. Em nossa região, apenas a delegacia de Maringá e Sarandi, que tem o controle de convívio dos detentos administrado pelo SEJU, Marialvoa e Mandaguaçu, ainda não tem. Segundo Eliseu, a decisão de colocar os agentes do SEJU nas cadeias destas cidades, parte da Secretaria de Segurança do Estado. Hoje, estes locais são controlados por policiais civis, que acabam sobrecarregando as funções, deixando de lado outras obrigações. Não foi editada ainda a resolução que vai direcionar, atribuir as funções de cada força. Qual é a responsabilidade da Polícia Militar, qual é a responsabilidade da Polícia Civil e qual é a responsabilidade dos agentes penitenciários. Enquanto essa resolução não é editada, os agentes penitenciários têm trabalhado junto com toda a problemática requisite, de superlotação, de foto de logística, auxiliado nos trabalhos de rotineiros quanto ao preso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.